Se apronte para votar, e-título. Tudo está no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Apoio Lojas G. A gigante do celular. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vindro Box. Pra quem leva a qualidade a sério. TVC agora. Povo de Três Lagoas. Sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD. Canal 13.1. Ao vivo pelas plataformas digitais. Portal RCN67. E rede social do Facebook. Bom dia, Mari Verdana. Muito bom dia, Israel Espíndola. Como você está? Muito sorridente hoje. Muito feliz. Muito alegre. Ontem, antes de ontem, chamaram a nossa telespectadora. É um programa de palhaçada de informação. Seriedade. Seriedade. Bora por aqui. Bom dia pra nossa audiência. Nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Hoje, Israel Espíndola tem duas datas muito importantes pra gente falar aqui. A primeira é que hoje é dia do rádio. Rádio. E a segunda é que eu, Mari Verdana, comemoro seis anos de Grupo RCN. Olha aí, parabéns. Parabéns. Muito obrigada, meu amigo. E ó, vamos aos destaques do programa de hoje, gente. Rui Costa, do Democracia Cristã, foi o segundo candidato a ser entrevistado na rodada especial de entrevistas aqui do Grupo RCN. Hoje tem papo reto. Vamos receber o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, que está em visita em Três Lagoas. Pois é, e hoje também é dia do trânsito. A data nos convida a refletir sobre a nossa conduta. Exatamente, nossa conduta nas vias públicas de Três Lagoas. Hoje tem TVC Emprego. Fique ligado para as oportunidades de emprego para Três Lagoas e, claro, toda a Costa Leste. Exatamente. E vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, um atleta treslagoense representará o estado de Mato Grosso do Sul em um campeonato de luta de braço em São Paulo. Já, já, todos os detalhes. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem para mostrar como que está a procura por emprego, não só aqui em Três Lagoas, mas em toda a região. Daqui a pouco, as principais informações do setor policial. Tentativa de homicídio, furtos, violência doméstica, entre outros. Já, já, no Pulseda de Prata, aqui no TVC Agora. TVC Agora. .com.br .jpnews.ms .com.br 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 Por lá, curtir, comentar e compartilhar a nossa live à vontade. No 0800, na faixa, entendeu? À vontade. Até agora o menininho sem cabelo não tirou a rede social do ar, então comenta à vontade. .com.br 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 Manda o nada, vai que ele manda tirar, é nóis. Fala baixo. Fala baixo. Olha só, 992-34-4539 é o nosso WhatsApp, onde você pode interagir comigo, com Israel Espíndola, com a nossa equipe, mandar sua fotinha do almoço, mandar aí como que está sendo a sua quarta-feira quentíssima. Você está aqui em Tras Lagoas, eu sei que você deve estar fritando aí do lado de fora. 42 graus. Ô, meu amigo, olha, tá difícil, viu? Tá complicado. Se tá difícil pra você que você já tá nesse estilo primavera-verão, você imagina para a Jo, que tem que andar como se fosse o pastor. Pois é. Aí você... Você deve estar aí derretendo debaixo aqui do seu... Quem é o pastor? Paletó. Paletó. É assim que fala ainda, blazer? Paletó? É. Look? Deixa pra lá, vai. Vamos lá. E o 35097500 é a nossa central de prêmios pra você participar das nossas promoções, inclusive Família é Tudo, que vai sortear aí quatro e quatro vouchers de 500 reais pra você em toda a nossa programação aqui do Grupo RCN. Então aproveita e já faz o seu cadastro lá. É só mandar a palavra tudo pro 35097500 e pronto. Você já faz o seu cadastro e já tá participando. Vamos que vamos, porque hoje estamos lotadinho de emoção, de informação e de dicas. Graças a Deus. Enfim. TVC Agora está no ar. TVC Agora Prepare-se, a corrida track and field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento pra superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã, concentração a 5, na rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra pra não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida track and field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. Lá Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, O trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Vem aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Deise Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Eu conheci. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quarta-feira e a mínima registrada aqui em Três Lagoas já foi de 23 graus. A máxima para hoje é 42 graus. 42 graus em Três Lagoas, o dia mais quente do ano e nós só estamos em setembro e no início da primavera. Não quero assustar vocês, não, principalmente vocês que estão chegando em Três Lagoas por agora. Daqui para frente é só para trás mesmo, viu? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora, janela de 42 graus aqui da nossa cidade. Porque, gente, está muito calor aqui em Três Lagoas. Nós sempre falamos para vocês cuidarem mais da saúde, mas assim, ó, triplica o tanto de água que vocês já bebem normalmente. Porque, olha, está muito quente lá fora. Repasse mais vezes, né, o protetor solar, principalmente no rosto, principalmente você que fica por muito tempo aí na exposição ao sol. Porque, olha, está calor aqui na nossa cidade e muito calor. Essas imagens são do Alfredo Neto, que esteve aqui, né, próximo ao centro de Três Lagoas, para mostrar um pouquinho para vocês. O dia ainda continua com aquela poeira, aquele tempo seco, né, porque nós não temos previsão de chuva, não choveu também nos últimos dias. Mas as temperaturas são as únicas que terão mudanças para mais e para menos. Amanhã, quinta-feira, em algumas cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas se mantêm. Nos 40, 39, 41, em outras situações, o clima piora um pouquinho, viu? Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica as temperaturas amanhã. Olha só, Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 41. Brasilândia também, tudo igual por lá, mínima de 24 e máxima de 41. Água clara, um pouquinho mais quente, a mínima de 24, mas a máxima é de 42 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima de 23 graus e máxima de 40. Paranaíba, mínima de 23, máxima 41. E Inocência, mínima de 24 e máxima de 41 graus. Muito quente aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Israel. É, mas é bom ficar em alerta porque o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já emitiu um alerta para a tempestade a partir desta quinta-feira para as regiões sul e leste de Mato Grosso do Sul. Vamos falar de eleições. Nesta quarta-feira, 25 de setembro, o Grupo RCN realizou a segunda entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Três Lagoas no programa RCN Notícias, que foi exibido simultaneamente na Rádio Cultura FM e, claro, na TVC. Confira. Rui Costa Neto tem 45 anos, é treslagoense e médico ginecologista obstetra e candidato a prefeito de Três Lagoas pelo Partido Democracia Cristã. A entrevista foi realizada no estúdio da Rádio Cultura FM durante o programa RCN Notícias. As regras da entrevista seguiam o mesmo cronograma, dois blocos de 30 minutos, onde o candidato pôde falar de seu programa de governo e responder questionamentos da população. A série de entrevistas, promovida pelo Grupo RCN, tem o objetivo de fornecer aos eleitores informações diretas sobre as propostas de cada candidato, contribuindo para uma escolha mais consciente nas próximas eleições. Assim como aconteceu na semana passada com o candidato do PSDB, as ordens das entrevistas foram determinadas por sorteio, realizado no dia 28 de agosto, na sede do Grupo RCN, com a presença dos representantes dos candidatos que concordaram com as regras estabelecidas. O próximo entrevistado será o candidato professor Vitor, do PSTU. A entrevista será quarta-feira, dia 2 de outubro, a partir das 7 horas da manhã. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Gente, é muita velocidade para vocês se conectarem com aquele desafio de passar de fase num game novo, exatamente. Se conectar também com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar com os amigos, com o seu time do coração, se conectar com a viagem dos seus sonhos, tudo isso e muito mais que você quiser. Então, aproveite essa oferta, assine Claro Fibra, 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso, por apenas R$ 49,90 por mês no multi. Isso mesmo, nos seis primeiros meses. Ligue agora para 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro. Acesse também claro.com.br. Você merece um novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, dona Mari Verdã, já vamos direto para Campo Grande, fazer a nossa conexão com o Gerson Vassofo, que está lá na Assembleia Legislativa. Hoje teve sessão e que foi pautado aí, meu amigo. Bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagos também. Vamos falar um pouquinho sobre essa sessão. A sessão de hoje, que foi bem breve aqui na Assembleia, tá? Quarta-feira é dia de CCJR. Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam aí todos os projetos e são analisados então as suas constitucionalidades. Bom, hoje nós tivemos, passando novamente pela CCJ, um projeto que altera a carreira dos militares aqui de Mato Grosso do Sul e também prevê isenção da Previdência para os militares aposentados que possuem comorbidades. Esse projeto já havia sido aprovado antes, mas ele recebeu algumas emendas na sessão plenária. Então ele voltou para a CCJR, foi aprovado novamente e agora segue novamente para primeira votação, segunda votação e também redação final com os deputados nas sessões plenárias. É provável que ele esteja pautado para amanhã na ordem do dia. Bom, outro projeto também passou hoje aqui na CCJ, é um projeto que provoca, prevê algumas mudanças em procedimentos de licitação de obras aqui em Mato Grosso do Sul. Esse projeto prevê que a etapa da habilitação, a etapa da licitação, a etapa da habilitação, passa a vir antes das fases de apresentação de propostas e de julgamento. Então agora uma empresa, quando for participar da licitação, ela tem que se mostrar habilitada primeiro para depois então fazer as suas propostas. O objetivo desse projeto é tornar os processos mais eficientes, ágeis e práticos, de acordo com a justificativa do governo do estado. Esse projeto passou pela CCJ então e ele já foi também votado em primeira discussão hoje na sessão plenária, que teve início ali com um pouquinho de atraso, mas também foi bem breve. Logo nós tivemos a ordem do dia com os deputados votando esses projetos e a sessão de hoje foi bem rápida aqui na Assembleia. Apesar de ser bem rápida, a ordem do dia estava cheia. Nós tínhamos aí seis projetos pautados para hoje que foram votados pelos deputados. Vou falar de alguns entre eles aqui. Um projeto que estabelece diretrizes para valorização e empoderamento da mulher no campo. Essa proposta estabelece políticas públicas, normas gerais e critérios básicos para fomentar a atividade rural das mulheres em Mato Grosso do Sul. É uma proposta que foi votada em redação final e aprovada, agora segue para a sanção do governo. Em discussão única foi votado também um projeto aqui que institui o dia do beat tênis aqui em Mato Grosso do Sul. Muita gente pratica esse esporte, esse esporte vem aumentando muito a sua prática esportiva aqui em Mato Grosso do Sul e por isso os deputados proporam esse projeto de lei que então o dia do beat tênis será comemorado no dia 26 de agosto se for então sancionado pelo governo do estado também esse projeto de lei. E aí outros projetos também passaram para essa manhã, como eu falei ao todo foram seis, eu elenquei para vocês só dois dessa ordem do dia de hoje, mas todos os detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal ICN67 e uma matéria também, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para você e a gente se vê amanhã. Bem, Mari Verdan. Gente, olha só, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com um foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e também aquela sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faça uma visita, tome um cafezinho, leve o seu projeto e descubra por que a Vidrobox é a escolha número um em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. A Arauco, que está implantando uma nova indústria de celulose em inocência no Mato Grosso do Sul, iniciou um processo seletivo para a área de operação florestal com vagas abertas em várias cidades da região, incluindo, é claro, Três Lagoas. Confira. A seleção aconteceu nesta terça-feira e atraiu dezenas de candidatos que se reuniram no local disponibilizado pela empresa. A procura pelas vagas foi intensa. Entre os presentes estavam desempregados e trabalhadores que já atuam em outros setores, mas buscam uma oportunidade de ingressar na indústria de celulose. O processo seletivo começou cedo, com muitos candidatos chegando antes do horário marcado para tentar garantir uma das oportunidades. Durante o evento, a responsável pela contratação detalhou as vagas disponíveis, explicando as responsabilidades de cada função e os requisitos necessários. Está falando somente sobre áreas do campo, tá? Quais são as vagas que a gente tem para hoje? A gente tem a vaga para auxiliar florestal, a vaga para operador 1, a vaga para o operador 2 e a vaga para o motorista de líder e mecânico também. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre... José Antônio dos Santos, que veio de Castilho, Estado de São Paulo, estava esperançoso em conseguir uma vaga na área florestal. Foi para fazer a entrevista, né? Então, nós estamos aqui para o emprego mesmo, porque a gente precisa do emprego, né? O senhor está procurando vaga do quê? É, no campo mesmo, né? O senhor está disposto a ficar lá em inocência, alojado? Se eu estou, é eu que estou, é a gente que está, né? A gente tem que estar, né? A Castilho não está tendo emprego? Não, Castilho é sempre mais para fora, né? Não tem muito emprego, não. É sempre mais para fora. Não tem fábrica, não tem indústria. As indústrias vêm mais para fora, né? Então, nós estamos aí para ocorrer uma vaga de emprego, né? Nós somos pais de família, né? E nós estamos precisando mesmo. Você está desempregado há quanto tempo? Ah, eu estou desempregado há dois meses. Dois meses, né? E a gente precisa, porque é pai de família, né? Tem a família para sustentar, né? Outra candidata, Adriana de Paula Pereira, de Três Lagoas, também estava na fila. Ela busca uma vaga como auxiliar forestal e pretende conseguir o emprego para manter a família. Eu tenho um filho de cinco anos, né? Aí você sabe, né? Tem mãe solo, tem que sustentar o filho. Não importa ficar alojada? Não. Porque até minha mãe, né? Que cuida do meu filho. Aí ele estuda no Arapuá. Ele estuda ali no Arapuá e minha mãe tem um sítio ali, né? Aí todo final de semana eu vou vir e vou ver ele. O negócio é trabalhar? O negócio é trabalhar para sustentar, né? Aí a minha mãe vai ficar com o ticket, o cartão farmácia. E os benefícios também são maravilhosos, né? O processo seletivo continua em outras cidades da região ao longo da semana. As obras de construção civil da fábrica de celulose da Arauco, no município de Inocência, já foram iniciadas. Entretanto, alguns serviços já começaram, como o plantio de eucalipto. É por isso que a empresa está fazendo várias contratações nesta área florestal. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão começando aí o plantio já há um tempo, para quando a fábrica ficar pronta, eles colherem o seu eucalipto. Demora sete anos para ser feita colheita e fornecer para a própria fábrica. Então, hoje, as nossas vagas são todas para a área florestal. Boa sorte para você que busca aí uma colocação na indústria, né? E fique atento que logo mais tem o TVC Emprego com outras ofertas para a nossa região. Então, neste 25 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. Mas será que em Três Lagoas existe motivos para celebrar ou fazer uma reflexão de nossas condutas? Confira na reportagem. O que seria a celebração, na verdade, serve como uma data para reflexão. Isso porque o trânsito de Três Lagoas tem registrado um aumento de acidentes nos últimos anos. Vale ressaltar que o trânsito é formado por vários protagonistas. Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Com uma frota de mais de 103 mil veículos circulando pelas vias públicas de Três Lagoas, a imprudência e a falta de conhecimento da legislação de trânsito tem feito várias vítimas. O trânsito é composto por vários personagens, onde cada um deve respeitar o próximo. Mas o que vimos nas ruas são pessoas que abusam da sorte e cometem infrações das mais diversas. Quem trabalha nas ruas de Três Lagoas sabe como é difícil se locomover pelas vias públicas. Como pontua o taxista Aparecido Alves da Silva. A gente que tem o dia a dia, né, andando por aí, a gente sabe como funciona, né. Então, todo cuidado é pouco. Muitas vezes a gente livra de uma batida porque a gente já conhece como é que é, né. Tem esquina que a gente já conhece que ela é perigosa, a gente já passa a tensão dobrada, entendeu. É por aí. A imprudência é muito grande. Vixe, não tem tamanho. E a reclamação vem de todos os personagens desse trânsito. Para a motociclista Monique Arantes, os condutores da bicicleta elétrica são os maiores infratores. Bicicleta elétrica. Muito perigoso. Não para no semáforo, não respeita o pare, sai atravessando, então é muito difícil. Muita imprudência? Muita imprudência. Os carros também, né. Todo mundo em geral, né. Tem que ser uma colaboração de todos, né. Para o trânsito melhorar. De acordo com os dados repassados pelo Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, o número de infrações no trânsito aumentou em 22%, se comparado ao ano de 2023. E as infrações mais comuns são a falta do uso de cinto de segurança. Em 2023, foram 1.891. Até setembro de 2024, já totalizam 2.405. Manusear o celular enquanto dirige, em 2023, foram 1.536. Em 2024, 1.607. A avançar o sinal vermelho, o ano passado foram 363 infrações, para 210 até setembro deste ano. Esses dados só comprovam que é preciso de educação no trânsito, como explica o tenente Lauro Santana, do pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. Hoje, o trânsito de Três Lagoas, ele precisa trabalhar um pouco mais de educação dos usuários das vias. Onde teve um grande aumento de número de acidentes e, depois da investigação, foi detectado que é falta de respeito das sinalizações. Onde as pessoas, por falta de não parar no par e não respeitar preferencial, é onde já vem causar colisões e trazendo os danos materiais, às vezes, até de vida. De acordo com as informações do pelotão de trânsito da Polícia Militar, a maioria dos acidentes que ocorrem aqui em Três Lagoas é no período diurno, no horário de pico. E os motivos? A imprudência. Somente neste ano, 10 pessoas perderam a vida no trânsito de Três Lagoas. O último aconteceu no dia 10 de setembro, quando o jovem Semilton de Oliveira, de 22 anos, perdeu o controle da motocicleta e bateu de frente com um caminhão na BR-262. Semilton não tinha carteira nacional de habilitação, o que mostra que as pessoas têm se arriscado cada vez mais em conduzir veículos automotores, sem antes passar por uma autoescola, onde receberiam o conhecimento de como se comportar no trânsito. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito em Três Lagoas, a frota é composta por mais de 103 mil veículos e cresce a cada ano. E assim como a frota está crescente, o número de infrações também cresce. Em 2016, foram 48.781 infrações. Em 2024, já foram registradas 19.380. O Tenente Santana, do Pelotão de Trânsito, destacou que ações de fiscalização por parte da Polícia Militar têm ocorrido com mais frequência. Hoje a Polícia Militar, por meio do comandante do batalhão, está pegando mais a parte do blitz, blitz educativos, onde o intuito é estar orientando e verificando se os veículos têm condições de rodar na cidade com segurança. E caso a pessoa tiver alguma dúvida, a gente está tendo orientação. E hoje o foco nosso são os motociclistas, que por causa de não habilitação, não respeitar as regras de circulação e não parem, eles estão se ouvindo muito em colisões. E hoje a gente está tendo muito prejuízo para eles, danos materiais como até de algumas vidas. Muito bem. Família é tudo. Promoção do Grupo RCN. Tudo, tudo, tudo. E olha, tem um presentão no Dia das Crianças para o seu filho, para a sua filha, para o seu afiliado, para o seu sobrinho, para o seu neto. Exatamente. Para participar é muito fácil. É um sorteio de uma casa de bonecas e também quatro vouchers no valor de 500 reais. Quatro de 500. De 500. Em toda a nossa programação aqui do Grupo RCN. Exatamente. E ó, as empresas parceiras já estão aqui para vocês falarem, ah, não sei qual... Você pode comprar lá e aumentar as chances de ganhar. Isso mesmo. Porque você pode fazer o cadastro primeiramente aqui e quem sabe você ganha por aqui também. E depois você compre nas empresas parceiras para aumentar as chances. Olha só. Alternativa Náutica. Panificadora Shop do Pão. Ótica Especializada. Botique do Café. Implanto Prime. Deise Sobral. E S Cosmetics. Carina. Elétrica 3. HD Solar. Exatamente. São todas essas empresas para você comprar. Chega lá, você vai pagar, você fala, tem um QR Code aí da promoção Família é tudo? Quero participar. Preenche o QR Code. Boa sorte. Boa sorte. Mari Verdam. Eu. No próximo bloco temos pulseira de prata. Ah. E adivinha? A Polícia Federal logo cedinho, cedinho, cedinho na porta das pessoas. Ah. Tem gente? Por que será? Ah, menino, não sei. Na minha porta que não foi. Por que será? Daqui a pouco a gente explica no Pulseira de Prata. Não saia daí. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência alheia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na alheia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo Seis Copos, Dadir Figueiredo, de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais. Garrafa térmica Use 1 litro More, de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco, de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP. Compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MSCAP. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver? É o único remédio que existe para o câncer. A prevenção. Então, compre já o seu. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MSCAP. Ajude e concorra. Uma cidade com 141 mil habitantes. Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches. Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde. E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas. A segurança pública. Como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da nossa cidade. No RCN Notícias, às 7 horas da manhã. No dia 11 de setembro, Juvenal Ferreira, do PRD. 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC. 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. Muito bem, de volta com o TVC Agora desta quarta-feira, no quadro Papo Reto, que eu estou recebendo o nosso visitante, deputado federal Rodolfo Oliveira Nogueira, do Partido PL, membro da Comissão Parlamentar também da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural e também participando também da Comissão do Turismo. Primeiramente, deputado federal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Israel. É um prazer estar aqui na casa, com certeza. Dar um papo reto aqui com toda a população de Três Lagoas. Comissão de Segurança, CCJ e Agricultura. É, justamente, eu ia perguntar, além dessas duas comissões, eu ia perguntar se eu ia ser membro de outras também. Exatamente. Hoje eu sou o primeiro vice-presidente da Agricultura, comissão importante, sou membro da CCJ e sou membro também da Comissão de Segurança da Câmara. Daqui a pouco a gente fala sobre esses projetos, vamos falar de eleições. O senhor está percorrendo alguns municípios, esteve em Aparecido Tabuado, vai visitar os municípios da região sul de Mato Grosso do Sul. Essa sua visita aqui em Três Lagoas, especificamente no nosso município, é para apaziguar as polêmicas que se envolveram aí durante esse período eleitoral? É, na verdade, teve um problema aqui do partido, do PL. O partido acabou vindo na coligação do doutor Cassiano, que tem o nosso apoio aqui. Hoje eu vim trazer o nosso apoio aqui para a candidatura do doutor Cassiano, juntamente com os nossos candidatos a vereador, o sargento Rodrigues, hoje o nosso candidato aqui a vereador também. E realmente apresentar também uma emenda que a gente trouxe para a saúde aqui, do Hospital Auxiliadora, uma emenda importante aqui para o hospital, de R$ 1,2 milhão, que é um comprometimento da minha campanha em 2022, de estar junto com o município de Três Lagoas apoiando, e justamente também trazer os nossos apoios políticos aqui para o município de Três Lagoas. Deputado, o partido PL, ele está rachado aqui em Três Lagoas? Bom, eu não participei ativamente aqui da construção do PL aqui em Três Lagoas. Eu sou presidente do partido PL lá de Dourados, então não me envolvi com a estadual nem com a municipal de Três Lagoas. E eu tinha uma campanha lá que minha esposa era candidata a prefeito em Dourados, então meu foco estava sendo lá no nosso município de Dourados. Hoje eu estou abrindo o Estado, dando apoio às nossas alianças no Estado, aos nossos candidatos no Estado, e aqui em Três Lagoas eu não participei diretamente dessa construção. Vi, acompanhei as notícias, que tinha um candidato no PL, tentou sair novamente, mas parece que a executiva aqui do PL fez uma decisão em acompanhar o doutor Cassiano, e com certeza a gente tem que acompanhar o que o partido aqui decidiu. O partido decidiu acompanhar o doutor Cassiano e nós estamos juntos no projeto. Diante desse cenário do Mato Grosso do Sul, o PL pretende eleger quantos candidatos? Bom, nós temos algumas candidaturas próprias aqui, inclusive a grande maioria das candidaturas que ficaram no Estado são candidatos que a gente tinha um compromisso de lançar, na Viraí, o Sacuno, em Ponta Porã, o Pompilho Júnior, em Jati, o Odair, em Guia Lopes, o doutor Max, em Porto Murtinho, o Fábio, deixa eu ver, em Alcinópolis, nós temos lá o Manuel, em Carapó, a professora, esqueci o nome agora da professora, daqui a pouco eu lembro, é como? Lourdes, professora Lourdes, que é a nossa candidata lá, e a gente veio com essa proposta de aumentar o PL, o presidente Bolsonaro fez também uma aliança aqui com o PSDB, pensando já no projeto 2026, o presidente Bolsonaro tem um projeto para o Senado no Brasil inteiro, e ele está compondo nos estados essa aliança importantíssima, pensando nessa disputa aí em 2026, e realmente eleger a grande maioria do Senado para que a gente possa fazer em 2027 o presidente do Senado, que tanto importa hoje para o Brasil. Muito bem, vamos falar então aí dessa sua visita, trazendo essa emenda para o Hospital Auxiliador, de grande, suma importância, de um hospital aqui para toda a Costa Leste, tendo em vista que a gente atende também aí boa parte do interior do Oeste Paulista vem buscar aqui o auxílio à saúde aqui em nossa cidade. Exatamente, Três Lagoas hoje como a macro região da saúde, ela atende o interior aqui, e principalmente hoje atendendo a população até do estado vizinho nosso de São Paulo, a gente tem a ciência da necessidade de se investir hoje em saúde. Esse foi um pedido do nosso vereador aqui, Sargento Rodrigues, para que fosse investido na saúde. Na nossa campanha a gente fez uma reunião juntamente com o Sargento Rodrigues, lá no hospital, que me levou, me apresentou, a gente viu a responsabilidade, a seriedade da gestão do Hospital Auxiliadora. A gente teve uma reunião lá dentro, conheci todas as dependências, e hoje, no meu primeiro ano de mandato, eu já destinei essa emenda importante para a gente realmente poder ajudar e priorizar a saúde aqui do município e das pessoas que aqui são atendidas. Agora, vamos falar um pouco do setor rural, porque Três Lagoas também se desponta na produção da celulose. Gostaria que o senhor falasse de algum projeto já pensando já aqui na nossa região, deputado? Olha, Israel, a gente tem defendido essa bandeira, principalmente do agronegócio, lá em Brasília. Sou o primeiro vice-presidente da Comissão da Agricultura, uma das comissões mais importantes na Câmara. Primeiro mandato meu, chegar primeiro, para mim é um orgulho, do Mato Grosso do Sul também é um orgulho, chegar no primeiro mandato a fazer parte da mesa. E a gente está realmente trabalhando muito na segurança jurídica hoje do produtor rural, que é um fator hoje que tem incomodado demais o agronegócio do Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul. Então, a questão do marco temporal, a questão das invasões do MST, isso tem tirado a paz do produtor rural de uma forma geral, no contexto geral. E também hoje a gente está vendo uma crise instaurada no agronegócio muito forte. Lógico, o setor de celulose menos, porque depende menos de chuva. Então, nós passamos um período de estiagem que foi terrível para a agricultura e para a pecuária, mas também atinge a celulose hoje aqui em Três Lagoas, que a estiagem realmente é um problema muito crônico. E a gente também, hoje os preços das comodidades que despencaram, então, o preço dos produtos hoje para o produtor rural, soja, milho, arroba do boi, preço de bezerro também, que despencou de uma forma geral. Isso está sendo um dos dois fatores que aumentaram demais a crise no agronegócio. E lá a gente vem com vários projetos. Um deles é da prorrogação das dívidas dos produtores rurais, sem juros, sem multas, para que realmente o produtor tenha um fôlego a mais para poder realmente dar conta de tocar e não abrir recuperação judicial, como a gente está vendo no Brasil inteiro. O produtor hoje está desesperado, ele entra na recuperação judicial, dependendo da decisão do juiz, para ter fôlego para pagar suas contas. Então, a gente vê o endividamento hoje da classe rural muito forte, Israel. Então, a nossa preocupação hoje é realmente de trazer um socorro presente. É a nossa cobrança no governo federal, que desde o começo de 2023 elegeu o agronegócio como seu inimigo número um. Então, colocou os ministérios todos alinhados contra o agronegócio, contra o produtor rural. E a gente tem falado para esse governo lá em Brasília que o produtor rural hoje é a salvação do Brasil e do mundo. Ele traz um sustento na economia com um terço do PIB nosso. Então, é a locomotiva da economia brasileira, principalmente no nosso estado, que é ligado ao agro. Ele hoje, sozinho, o agro diretamente, representa um terço também da carteira registrada em todo o país. Ou seja, quase 30 milhões de carteiras registradas é o agro que carimba como uma fonte de geração de empregos. Agora, deputado, sobre essa comunicação, está havendo essa comunicação por parte da comissão dos deputados federais, da Casa de Leis Federal, com esse governo, já que o PL é a oposição do atual governo? Existe essa conversa? Está se dialogando? Estão conseguindo chegar a algum determinante resultado, na verdade? Bom, Israel, na prática, hoje, eu faço parte da frente parlamentar da agropecuária, que é a FPA, que é a maior frente parlamentar hoje em Brasília. Mais de 320 deputados federais. Nosso presidente Lupion tem feito um embate muito forte. No começo, nós tentamos conversar, um diálogo, negociações, para que o governo federal voltasse os olhos para o setor. Para o setor, que não, que como eu já te falou, não é só a economia, é o prato na mesa do alimento. Nós não defendemos o fazendeiro rico lá, nós defendemos o prato na mesa do brasileiro, ou seja, o alimento barato na mesa do brasileiro, a qualidade desse alimento e, principalmente, a geração de empregos no Brasil, que o agro diretamente produz. E também, a gente tem que falar também, muito se fala da fome no Brasil, na fome no mundo. Hoje, o agro brasileiro representa um quinto do alimento em todo o Brasil. O produtor brasileiro produz esse um quinto, ou seja, um prato. A cada cinco pratos no mundo, é o produtor brasileiro que produz. Então, nós temos, sim, a responsabilidade com a segurança alimentar do mundo inteiro. E essa responsabilidade é a FPA que está lutando, é a Comissão da Agricultura e contra um governo que, realmente, cada dia, em vez de ajudar ou não atrapalhar, tem prejudicado esse setor importante no Brasil. Muito bem, deputado. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, daqui de Três Lagoas, a sua agenda segue para onde? Bom, nós estamos indo para Dourados. Amanhã, a gente vai para Eldorado e Guatemi, sete quedas. E depois, vamos, no restante da semana, fazer a Mambai, Ponta Porã, a fronteira também lá no sul do estado. E, lógico, apoiar as nossas candidaturas, apoiar os nossos candidatos a vereador, que é um momento importantíssimo, nesse 6 de outubro, onde vai ser destinada, a grande maioria dos prefeitos, à renovação das câmaras de vereadores. E nós estamos nesse projeto. Está certo, deputado Federa. Obrigado pela sua visita, abrida aí na sua agenda, tão pesada, intensa, inclusive. Um momento para a gente conversar e levar para você de casa um pouco do trabalho que os deputados fazem lá em Brasília. Israel. Queria só me despedir, agradecendo os 2.600 votos que eu tive aqui em Três Lagoas. Dizer que o meu gabinete está aberto para a população de Três Lagoas. E estamos juntos nesse projeto aqui. E quero ser realmente o deputado federal aqui por Três Lagoas. Está certo, deputado federal. Obrigado. Rodolfo, obrigado por ter a visita. Ó, rápido intervalo. Na volta tem TVC Emprego. Tem muita coisa por vir aí. Não saia daí. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então, corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Toda sexta-feira, no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de postos sete mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio e o seu jeito. Band FM. Band FM. Prepare-se. A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis. Prepare o seu fôlego. E venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você. Sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados. E se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Gesto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Vá na hora do Pulseira de Prata. Vá na hora do Pulseira de Prata. Veja bem. O motoqueiro tenta fugir da PM. Já está errado. Aí, não contente, jogou a moto em cima do policial. Aham. Corajoso rapazinho, né? Quem conta os detalhes dessa peripécia, ele, repórter Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem foi um corre-corre no final da tarde ali na Urias Ribeiro, no Alto da Boa Vista. Começou lá e terminou no Ipacaraí. Policiais militares do Pelotão de Trânsito Peltran realizavam rondas pela região do Alto da Boa Vista quando avistaram dois homens em uma moto fazendo zigue-zague em atitude suspeita. Os policiais do Peltran tentaram fazer abordagem a essa dupla que estava nessa motocicleta e o garupa passou a jogar objetos contra os policiais que estavam de motos. O piloto da moto empreendeu fuga. Foi necessário esse acompanhamento tático que percorreu a Urias Ribeiro, a rua Dom Aquino, a rua Dom Pedro, entre outras ruas ali do Ipacaraí e também do Bela Vista, terminando próximo à Lagoa. Lá, o homem que pilotava a moto jogou o veículo contra uma das motos da polícia, a qual o militar, um sargento da polícia militar, acabou sofrendo uma queda e tendo algumas escoriações e o garupa conseguiu, o Israel, ó, dar com a linha na pipa, conseguiu fugir pulando o muro das residências. O piloto da moto foi seguro pelos policiais que conseguiram deter esse homem e fazer aí a prisão do mesmo. Homem esse que estaria sob efeito de álcool após ser submetido a teste de bafômetro, foi apontado ali 0,36 miligramas de ar de álcool expelido pelo pulmão, a qual o homem foi preso em flagrante por conduzir o veículo automotor sobre efeito de álcool, por desobediência em prender fuga colocada ali para ele. Excesso de velocidade, além de desrespeito às leis de trânsito. O homem fica aí à disposição da justiça para audiência de custódia e possivelmente será liberado para responder o processo de liberdade. Mas chamou a atenção que nem mesmo a polícia ao lado ali, o homem teve a paciência de parar o veículo e jogou a moto para cima dos policiais que relataram no boletim de ocorrência, Israel, que durante a tentativa de fuga o mesmo teria entrado em algumas ruas a qual era notório a presença de crianças na tentativa de impedir que os policiais seguissem atrás desse homem para fazer a detenção, Israel. Tá certo, Alfredo, segura aí que eu já volto contigo, porque a dona Mari Verdam tem um recado de economia para você. É para você mesmo, sabe por quê? Setembro está acabando, outubro está chegando e com ele você já sabe que vem aí o dia das crianças. E ó, aqui nesse lugarzinho, é aqui na Loja G, você encontra tudo para a criançada e com preço que cabe no seu bolso. Mas não se preocupa com preço não, porque você pode dividir as suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. E claro que a Loja G já está preparada para todas as idades, todos os gostos aí da criançada. E ó, já venho te falar também da novidade do aplicativo da Loja G, já baixa aí no seu celular. Lá na loja também tem um totem bem grandão que tem o QR Code para vocês baixarem. Por lá você tem descontos, novidades, promoções, tudo o que vocês precisam. Loja G, a gigante do celular aqui em Tras Lagoas. Israel Espíndola. Obrigado, Mário. Vamos voltar agora com o Alfredo, que está ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, para falar da operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 141 mandados de busca e apreensões durante as investigações aí para acessar a pornografia infantil. Inclusive teve a Polícia Federal aqui cedo, Alfredo. Ó, batendo no portão da casa. Eu disse para você bom dia, Alfredo, mas já é boa tarde, porque já estamos a meio dia e 20. Conta para a gente detalhes dessa operação da Polícia Federal. É, Israel. Eu resolvi seguir junto aí para não dar o que falar, mas boa tarde. Israel, mais de 1.400 pontos vistoriados pela Polícia Federal em todo o Brasil. Todos os estados foram alvos aí de vistoria da Polícia Federal, que está numa mega operação para tentar coibir esse tipo de ação criminosa. A operação, denominada como Terabyte, faz vistas à tentativa de armazenamento, compartilhamento, venda, distribuição de pornografia infantil. Desta operação, mais de 142 mandados de prisão foram expedidos. Em Mato Grosso do Sul, três cidades foram alvos dessa operação. A capital, Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. Em Campo Grande, aproximadamente três mandados de busca e apreensão. Em Corumbá, um. Entre as Lagoas, também um. Nesse mandado de busca e apreensão cumpridos aqui entre as Lagoas, os policiais federais encontraram um computador na casa de um suspeito, a qual foi localizado, armazenado nesse computador, imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Essa pessoa foi presa em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, que caracteriza guardando esse tipo de imagens de pornografia infantil. Essa pessoa não teve identificação revelada, de acordo com os parâmetros que a Polícia Federal segue, de não divulgar se é masculino, feminino, e qual o local, qual o bairro essa pessoa morava ou mora onde houve essa prisão, mas informou que durante esse cumprimento de mandato, uma pessoa acabou sendo flagrada, armazenando imagens de pornografia infantil, e foi dado voz de prisão em flagrante por essa pessoa que já está na sede da Polícia Federal, passando por oitivas, e assim que a polícia conseguir concluir esse inquérito local, vai dar mais informações se essa pessoa vai cumprir pena, vai aguardar aí o processo, o trâmite do processo em regime fechado no presídio de Tras Lagoas, ou se será levado para outro local, a qual será informado posteriormente pela Polícia Federal, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Então, amanhã você volta aí com mais informação do setor policial e tem que levar para prisão mesmo. Tem mesmo. Pornografia infantil, gente, pelo amor de Deus, dá até um, nossa, que nojo. Dá nojo, repuna. Mas a senhora está aqui... Para falar... De quê? Que dia 3 de novembro... Ah... Está chegando, Israel. Está chegando o dia 3 de novembro. Se você ligou a TV e ainda não sabe do que a gente está falando, Nós estamos falando de uma casa, a casa dos seus sonhos, que você pode ganhar comprando nas empresas parceiras. A casa dos sonhos. Todas as sextas-feiras até o próximo dia 3 de novembro, exatamente, todas as sextas-feiras, nós iremos sortear 5 pessoas que irão direto para a final. Mas Mari, como assim? Como assim? É, nós de fevereiro ao março, por aí, até agora, nós já fizemos muitos sorteios, gincanas, mensalmente, para ver quem está aí com o pezinho na final, no dia 3 de novembro. A casa já está pronta. Prontinha. Maravilhosa. Maravigold. Linda. Em um bairro que fica apenas 5 minutos do Centrão de Três Lagoas, que é o loteamento OT. E, ó, mobiliada, tá? Tá. Mobiliada para você. Muito bem, então sexta-feira agora, iremos realizar mais 5 sorteios, mais 5 pessoas que irão, ó, direto para a grande final. Isso mesmo. Bora de Facebook? Bora de Facebook. Então, bora nessa quarta-feira, porque olha quem será que está... Bora, 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 bora. Olha a galera em peso. Olha aí. No Cultura PMTBC. Sueli Fernandes mandando bom dia. Beijo para você. A Lúcia Rodrigues também aqui com a gente. Beijo. Bom dia, Lúcia. Um beijo para você. Bom dia também para o nosso amigo Riba Marques. Abraço. Que está lá no Macapá. Temperatura nesse momento 34 graus. Tá fresco. Ô, Riba, tá fresco aí. Tá fresco. Tá tranquilinha. Aqui nós estamos com máxima de 42. Riba, dá até para pôr uma blusinha. Tá de boa. Olha só, o Leonardo Silva também mandando... Abraço. Bom dia para a gente. Muito bom dia para você, Leonardo. O Alexandre Garcia do Paranatural também. Abraço. Beijo. Tosta mandando bom dia para todos. Beijo para você, Alexandre. Um abraço para você também. Para todos os moradores aí do bairro Paranapungá. JP News na área. Ana Leles Leles. Bom dia. Bom dia para você também, Ana. Bom dia. Lucas dos Santos, boa tarde. Boa tarde, Lucas. A Jupira Cândido mandou um emoji ali com um coraçãozinho. Obrigado. E mandou também já um boa tarde. Boa tarde. O Silvério Ferreira Rodrigues Rodrigues, um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, Silvério. Para você também. A Cleide Silva, bom dia, Mari. Bom dia, Cleide. Bom dia, Israel. Bom dia, Cleide. Obrigado, viu? Acabou? Acabou. Por enquanto. Olha que legal. O povo está comentando. Está mandando oi, né? Ó, o WhatsApp também, tá? Fique à vontade. 6-7-9-9-2-3-4-4-5-3-9. Olha, decorou. Rápido intervalo. Não sai daí. Vem aí o TV Sem Prego. Olha a oportunidade. Já prepara o celular para bater aquela foto. Isso. TVC Agora. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta, assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MSCAP, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer a você que compra o MSCAP. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MSCAP, ajude e concorra. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou a Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro TVC Emprego. Bruno, vem comigo aqui porque antes de falar das ofertas, né? Para você que me acompanha no ao vivo, meio-dia e 27 minutos, Três Lagoas registra neste exato momento 40 graus Celsius. Exatamente. Mais um dia de calor extremo, baixa umidade relativa do ar. Para você que está acompanhando a reprise, saiba que essa foi uma tarde de quarta-feira mais quente novamente e Três Lagoas vem liberando aí com esse calor extremo. Cuidado, tá, gente? Para você que precisa sair às ruas, proteção, muita água, porque realmente lá do lado de fora está pegando fogo, literalmente. Agora sim vamos com as nossas ofertas de emprego. Atenção você que quer trabalhar como lavador de veículo pesado ou você que busca trabalhar. Tá aí uma oportunidade. Valor do salário R$ 1.694,40. O telefone para contato onde você vai agendar a sua entrevista, levar o seu currículo é R$ 6.799,906,3011. Lavador de veículos pesados, tem o salário mais adicional de insalubridade, hora extras e o bônus de assuduidade. Bom salário. Lavador de veículo pesado. A segunda oferta é para recepcionista de salão de beleza, R$ 2.500,00, 6799, na verdade é 920239391, 920239391. Recepcionista de salão de beleza, auxílio transporte, tíquete de assinamento, comissão sobre vendas. Então, há essa vaga para você, mulher, que pretende trabalhar, ou também para o homem, né? De repente o cara quer trabalhar como recepção, tenta sorte lá e boa sorte. E fechando o nosso TVC Emprego de quarta-feira, temos a vaga de padeiro, R$ 2.175,00, é o valor do salário, 67984577139. Ensino fundamental é necessário, experiência comprovada em carteira também e disponibilidade de horário. Ainda dentro do TVC Emprego, só que agora lá da Metal Frio, gente, que está com vagas em aberta para operador de produção, é necessário ter disponibilidade para trabalhar em turnos, escolaridade de ensino fundamental ou médio. Também tem vagas para operador de empilhadeira. Necessário ter CNH e o curso concluído de operação de empilhadeira. Salário, gente, é compatível. Além do salário, tem os benefícios. Interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp 67998856673. Metal Frio, juntos fazemos acontecer. Mulheres em situação de vulnerabilidade encontram no empreendedorismo uma alternativa para gerar renda e a inclusão social. Agora, essas mulheres querem divulgar os seus trabalhos. É o Dia da Beleza, que acontece próximo sábado, lá na Feira Central. Confira. Temos um programa de geração de renda, de inclusão produtiva. Nós atendemos diversas pessoas, em sua maior parte mulheres, tanto de Selvíria quanto de Três Lagos. E aí, neste dia, nós estaremos com essas mulheres, parte desse grupo aqui, ofertando esses serviços. Essa é uma ação de mercado, encabeçada pelo SEBRAE, para que elas possam gerar renda. Qual que é o objetivo maior aí deste projeto? Bom, o objetivo é que elas consigam, na prática, aprender a vender, a gerar renda, né? E a conseguir colocar os serviços que elas aprenderam em prática. Então, assim, elas já foram capacitadas e agora elas conseguem monetizar tudo o que aprenderam. Que serviços são esses que serão oferecidos, então, neste sábado? Bom, nós teremos a esmaltação, teremos maquiagem, designer de sobrancelha, depilação de buço, penteado. Então, são serviços bem simples e bem bacanas que as mulheres gostam. Agora, Patrícia, a Feira Central é um ponto de concentração de muita gente e esse serviço será cobrado ou será gratuito? Bom, os serviços, eles têm um valor, né? Que é para que essas mulheres consigam monetizar. Então, são serviços que estarão entre 10 e 20 reais, um preço bem módico. Quantas mulheres estarão lá neste sábado já prestando esse serviço para outras mulheres? Aproximadamente 14 mulheres. E a expectativa de atendimento? É, nós temos a expectativa de atender o máximo possível de pessoas, aproximadamente 50 pessoas, o quanto mais melhor, né? Agora, quem está nos assistindo, principalmente essas mulheres, né, que precisam, que querem estar aí empreendendo, como elas fazem para poder participar aí desse dia de beleza? Bom, o dia da beleza, para poder participar, precisa estar no programa que a gente já está rodando. Porque o primeiro momento, a primeira etapa foram as capacitações. Então, essas mulheres já foram capacitadas, elas têm uma mentoria para falar de preço, para falar de como divulgar. Então, elas estão prontas para prestar o serviço. Mas aqui no Sebrae, a gente tem diversas ações que é para todo tipo de público que a gente está aqui para apoiar. Ou seja, as pessoas que querem capacitar, querem empreender, primeiramente procure o Sebrae. Com certeza, o Sebrae está de portas abertas. E ainda falando de beleza, olha só, cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente, é necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado do mundo. E ó, o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação, massagem relaxante, por apenas R$ 130,00. É isso mesmo, o Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora com o corpo relaxado. Isso mesmo, corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso aqui em Três Lagoas, no Shopping Três Lagoas. Israel. Agora vamos falar de cultura para promover o acesso às mais variadas formas de expressão cultural que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai realizar um grande evento aqui em nosso município. O objetivo é sensibilizar a comunidade a difundir as artes e a cultura. O repórter Sidney Cardoso traz mais informações. Esse será o Festival Mais Cultura da UFMS. E além de espetáculos e apresentações, haverá também cursos. E para dar mais detalhes sobre esse evento, eu vou conversar aqui com o coordenador, o Vinícius Maciel. Vinícius, é a primeira vez que esse evento acontece aqui em Três Lagoas? Sim, é a nossa primeira vez promovendo o Festival Mais Cultura aqui no campus de Três Lagoas. Esse é um evento que vem no calendário acadêmico da instituição, da Universidade, e é a nossa primeira vez que trazemos para cá. O festival tem o intuito de promover a cultura e as atividades culturais, tanto no campus quanto na cidade a qual o campus está envolvido. Como vai acontecer esse evento aqui na Universidade? O festival está repartido em apresentações que estão sendo realizadas aqui no nosso Teatro de Erci e dentro do campus. Como o nosso festival já começou, teve algumas apresentações, como eles não usam o Black Tie, que foi o nosso primeiro evento, O Festival Mais Cultura conta com apresentações musicais que serão realizadas aqui no Derci, dia 27 e dia 30, e os cursos no dia 5, no período da manhã e da tarde. Dá para destacar um pouco aí quais as atrações serão? No dia 27, sexta-feira, às 20h30, haverá apresentação de um duo, viola sinfônica e violão, de uns músicos internacionais. Eles apresentarão aqui no Derci, músicas do repertório internacional e nacional. E no dia 30 vai ser o Ensemble Três Lagoas, o FMS, um grupo de música daqui do campus, organizado por estudantes, técnicos e professores, que vai apresentar um repertório de danças nacionais e danças internacionais, compostas por Gustavo Rost e o Duda. Sobre os cursos, dá para destacar quais serão? Os cursos serão de regência, de piano e de jogos teatrais. Onde você pode estar realizando a inscrição? Pode estar realizando a inscrição no nosso site do CPTL e nas notícias, lá vai ter o linkzinho para você estar realizando as inscrições do curso e venha aqui prestigiar o nosso evento e o nosso curso. Lembrando que todos os eventos e todas as atrações realizadas aqui no Festival Mais Cultura é totalmente de graça, aberto para todas as idades. Pode vir aí trazer os seus familiares, seus amigos, que vai ser uma grande alegria a Universidade estar recebendo vocês aqui. Então, só para finalizar, quem quiser participar do evento, precisa fazer alguma inscrição e também para os cursos? Só para os cursos, precisa estar realizando a inscrição no nosso site do CPTL, o fms.cptl.notícias. E aí você vai lá e abre na abinha onde está lá o Festival Mais Cultura e realiza a inscrição no minicurso e nos cursos. Agora, em relação às apresentações, é só vir assistir, chegar um pouquinho antes para reservar o seu lugar, não há distribuição de ingressos, nada disso. E você vem aqui assistir, é livre, não tem faixa etária, você pode vir assistir as nossas apresentações. Certo, Vinícius, obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes desse grande evento que a UFMS promove aqui em Três Lagoas pela primeira vez. Eu volto com vocês aos estúdios. Mari Verda, para de fazer graça que a telespectadora não gostou ontem. Para, menino. Você está com saudade de mim? Eu só estou compreendendo. Porque toda hora aquele menino fica assim para você. É porque eu tenho medo de ficar aqui, ó. Tem a marcação. Tem sim. Vamos de recadinho. Tem sim. Vamos de recadinho. Recadinho do coração. Vamos, porque olha aqui no nosso WhatsApp, a dona Gelinda já está por aqui. Ela mandou bom dia, Israel e Mari, desejo uma ótima quarta-feira para vocês. Para você também. Dona Gelinda, a senhora é o tipo de audiência que a gente ama. Sabe por quê? A senhora está aqui no WhatsApp. A senhora está no Facebook. Entendeu? A gente vai depois para a programação da Band FM, da Cultura FM. A gente é muita gente. Ela também vai. A gente, porque a gente está sintonizado. É verdade. E ela também está por lá. Então, ó, um beijo no coração da senhora. Lá tem notícias também. Não tem direto da redação? Diretamente da redação. É que a Mari está chique. A Mari está chique. Que agora está com o programa. Pois é, das quatro às cinco e meia. O que você fala no seu programa? Eu não tive oportunidade de ouvir. Eu e a Albert Silva, nós estamos no quadro, estamos juntos. Estamos juntos. Da Band FM, no programa Estamos Juntos. E nós temos enquete. A enquete de ontem era a seguinte. Você gosta de sorvete? Não, era outra. Você já comeu alguma coisa que você não gosta só para agradar alguém? Não. Tem certeza? Absoluto. Oi, Matheus. Tudo certo? Para a gente ir para o intervalo ou vai chamar a matéria de novo? Vamos para o intervalo, né? Depois você me responde. É, daqui a pouco eu respondo. Ó, não saia daí não, viu? Vem, tem mais TVC agora. Já, já. TVC agora. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o Estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cléu, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas, que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal MSCAP, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MSCAP. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver? É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20% a 50% de desconto em plantas e vasos. E eu sou a Sofia, Maria Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Prepare-se. A Corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora. Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic. Venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Eu já comprei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na Casa dos Meus Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta, cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis. Praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos. Agora tá na hora. TVC Agora. TVC Agora. Estamos de volta com o TVC Agora. Pra mandar um beijo pra você. E um abraço também. Vamos. Bora. Manda o recado. Um beijo pra você que interagiu com a gente nas nossas redes sociais. Isso. Do facebook.com.br. Cultura TVC. Do facebook.com.br. JPNOSMS. Pra você também que nos acompanha através do portal RCN67. Beijo pra você. E claro pro pessoal da reprise. Que está aí ó. Da reprise. Da reprise. Da reprise. Até as 18h45 junto com a gente. Ó. Beijo pra vocês. Obrigado de coração pela audiência. Obrigado de coração aí pela sintonia. Continue conosco. E vamos que vamos né. Será que tem facebook ainda? Tem facebook diretor? Não. Tem. Tem. Olha. Ah o Cultura. A Gelinda. A Dona Gelinda. Nós lemos todos. Leonardo Silva também. Ah tá. E no JP News também. Do Cleide também. Então tá bom. Tá tudo que isso. Beijo pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. E pelo WhatsApp também. Um beijo pra vocês. Tchau gente. Até amanhã na quinta-feira. Dia 26. Dia preferido. Dia preferido do Israel. 26. Até amanhã. Tchau. Tchau. VC Agora. Apoio. Lojas G. A gigante do celular. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva qualidade a sério. VVVC Agora.